Pneus, restos de carroceria e uma grande quantidade de grãos de milho ficaram espalhados sobre a pista. O cenário é resultado de uma forte colisão envolvendo duas carretas. O acidente aconteceu nesta manhã de quarta-feira na PRC 280 entre Renascença e Vitorino. O caminhão que transporta um container e colidiu com este que carrega milho e ia em direção ao Rio Grande do Sul foi parar somente do outro lado do trevo, que dá acesso à comunidade do Rio Elias, no município de Renascença. O motorista que conduzia aquele caminhão foi encaminhado para casa hospitalar com ferimentos médios. Felizmente, o motorista da carga de milho não se feriu. Nós estávamos vindo, sentindo a Pato Branco, e o caminhão container estava vindo ao contrário. E até nós estávamos vindo, daí eu achei que ele ia desviar um buraco. Só que ele estava vindo, vindo até demais, o que deu para mim tirar o caminhão, para de repente não ter a colisão frontal. E realmente, ele chegou, invadiu a cabina, bateu no meu caminhão ali, raspou e veio a tombar. O senhor imagina que se não tira a cabine do veículo, o pior tinha acontecido, Guilherme? O pior tinha acontecido. Nessas horas, nós podíamos estar até os dois mortos. E, graças a Deus, também atrás do meu caminhão não estava vindo nenhum veículo. Ele invadiu a pista contrária e acabou tombando. A fatalidade podia acontecer mais feia. O senhor carregou esse milho aonde? Ia para onde? Eu carreguei ela em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. Nós estávamos indo ao sentido da Vicanabarra, Rio Grande do Sul. Essa é a cidade de Natal? Isso, minha cidade de Natal. Um susto, então já havia passado por isso antes? Não, não. Um susto nem esse nunca tinha passado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão, com terra e cal, taparam óleo diesel derramado na pista por um dos caminhões envolvidos no acidente. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.